Bom dia, gente! Bem-vindo ao vídeo de hoje. Tô aqui na cozinha e a minha casa tá um caos, né, gente? Pra variar, últimos dias aqui no Canadá, a gente tá enfiando tudo nas caixas, fazendo mala, tá uma loucura. E eu tô numa ansiedade, numa ansiedade, aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pão, sovar o pão, assim, ó, botar todo o meu nervosismo, minha ansiedade nesse pão. E eu acho que vai dar um pão bom, gente. Aí resolvi fazer agora, antes de começar o vídeo, acordei, na verdade, enquanto tava dando café pras crianças, eu comecei a sovar uma massa de pão, fui colocando tudo a olho, gente, fui fazendo a receita a olho, vamos ver no que vai dar. E agora tem que, o pão cresceu, agora eu tenho que dobrar, modelar ele e colocar ele na forma pra crescer a última vez antes de ir pro forno. E aí tá difícil, né, porque, dá uma olhada aqui, ó, né, só assim. Eu arranjei um espaço aqui, ó, pra sovar o pão, eu sovei ele nesse espaço. E é o que tem, né, gente, porque, assim, estamos lotados de coisa, tô arrancando as coisas dos armários, ver o que que vai doar, o que que vai levar. Vocês lembram que, tempos atrás, eu comprei esses sprays aqui de untar a forma? Então, tem que dar um jeito de levar isso aqui pra pôr na minha mala. Esse tipo de coisa, assim, né, gente, que tamo aí, né? Mas a massa tá aqui dentro, tá dentro do forno, tem uma louça básica pra lavar, não muito, ó, mas lixo pra tirar. Ah, só tem isso aqui de louça aqui, então é pouquinha coisa, mas é mais bagunça mesmo. E aqui estamos assim, né, nessa situação com as coisas tudo aqui, ó, tudo que vai. Dentro das caixas, a gente já começou a colocar aqui em cima. Tá tenso o negócio, tá tensa a situação. Orem por mim, porque tá difícil. Aí aqui é o seguinte, eu fiz um pão... Gente, olha como cresceu, que bonito! Olha só, que lindo! Cresceu, fiz umas bolhas até, cresceu bastante essa massa. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma massa de pão, assim, normal, sabe? Eu coloquei... Foram quantas xícaras? É... Três xícaras de água. Daí coloquei um sachê de fermento. E daí coloquei um quarto, mais ou menos, de xícara de azeite. Um pouco de sal. E a farinha eu fui colocando a olho até dar o ponto. Daí sovei bem a massa. Ah, e daí eu coloquei alho picado. Eu tinha alho triturado. E eu resolvi colocar... Esse alho tava guardado na geladeira, um pouco de alho triturado. E eu coloquei na massa. Então, vai ser um pão com alho. E aí, eu tô pensando em colocar o tomate seco que tá aqui na geladeira. Então, eu vou pôr um tomate seco, vou picar aqui e colocar na massa também. Então, vai ser um pão com... Não vai ser pão recheado, mas vai ser um pão que vai ter alho e tomate seco. Acho que vai ficar bem bom. Vai me render pelo menos dois pães, eu espero, né? Que eu fiz uma quantidade grande aí. Ó quem veio. Ó quem tá vindo. Quem tá vindo? Eu tô indo... Eu tô indo desse lado. Você tá indo do outro lado? Sim. Então, eu decidi pegar a tesourinha e cortar com a faca e cortar com a tesoura. Vou cortar uns pedacinhos aqui e colocar a massa. Daí, depois eu vou afundar a massa, né? Tirar o ar e... E aí, dá uma mexidinha pra incorporar esse recheio aqui. Já viu isso, Vílio? Sim. Cortar com a tesoura? Sim. Você gostou? Sim. Eu gosto desse barulhinho. Ah, esse barulhinho? Sim, eu gosto. Você gosta de cozinhar, Diocho? Vamos fazer uma entrevista aqui. Você gosta de cozinhar, meu filho? Sim. Mamãe, tem uma bolha. O quê? Tem uma bolha, né? Você viu? Sim, uma bolha. O que você gosta de fazer, né? O que você gosta de cozinhar? O que você mais gosta de cozinhar? Um pão. E além de pão, o que mais você gosta de cozinhar? Eu gostei de cozinhar um bolo junto do Noah. Junto do Noah? Sim. Ai, que bonitinho, meu filho. Mas é de pão. Isso. Eu tô tirando. Tirando o ar. Agora, mamãe, olha que massa, mãe, maravilhosa. Eu tô tirando a uma bola. Sim, agora a gente vai misturar esse tomate seco aqui na massa. Vai misturar aqui. Vitor, vamos tirar ele daqui, ó. Vamos pôr ele aqui na bancada. Bancada. É, tiro o bowl aqui. Tiro o bowl de Vitor. Pra lá. Olha que lindo. Agora a gente vai misturar. Eu também. Eu quero dar um pedacinho. Quer um pedacinho? Sim. Eu vou te dar um pedacinho, então. Obrigado. Misturar isso aqui. Lá vem o Noah também. Gente, olha, a ideia é você misturar antes, tá? Não faça aí desse jeito que eu tô fazendo. Não tem nem receio. Bora aí, bão, bora. Deu palinha. É muito melhor você misturar na hora que você começa a sovar a massa da primeira vez. Você já põe. Você acha que tá com cara de que vai dar bom esse pão aqui. Olha, minha mão tá assim. Acabou. Ó, a gente vai pegar uma forma, uma assadeira de pão. Vai untar, ó. Que como o tomate seco já tinha óleo, ficou... Trouxe um pouco mais de óleo pra massa por causa do tomate seco. Mas espera um pouquinho. Não, filho, ainda não. A mãe vai untar um pouco aqui, ó. Pra garantir que não vai grudar. Aí a gente vai pôr o pão. Esse aqui, ó. Pera aí que era. Primeiro esse aqui, tá? Aí pode pôr esse aqui aqui. Não, ainda não. Daí a gente vai... O outro a gente vai pôr em outra forma. Vou pôr esses pedacinhos que sobraram aqui, ó. Aqui por cima. Ó, ficou o pão assim. E agora a gente vai fazer o outro. Então, o ideal seria colocar em duas formas de pão, né? Só que como eu só tô com uma agora, a outra foi na mudança, né? Eu vou pôr o pão modelado assim, ó. Sem forma mesmo, ó. Deixar ele crescer novamente aqui na assadeira. Que eu botei só um papel manteiga pra não grudar, mas nem precisa. Pode pôr farinha. E aí agora, ó. Os dois pães aqui. Vou cobrir com pano. E vou deixar crescer até dobrar de tamanho novamente. Sim, pano, pano, pano. Vai levar uma hora mesmo, né? Pano, pano. Ó, então quando o pão esfria ali... Esfria não. Esquenta. Esquenta não. Dobra de tamanho. Coloquei o forno pra pré-aquecer. Coloquei a comida, porque a gente vai almoçar nas marmitinhas, né? Como eu não tenho micro-ondas, eu coloquei pra esquentar no forno duas marmitinhas. E aí eu vou cozinhar uns vegetaizinhos pra Olivia. Tenho aqui, ó, uns legumes congelados. Vou pôr pra cozinhar na água, pra ela almoçar. Com batata doce, cenoura, brócolis. É um mix aqui de legumes. E... Que mais? Ah, e daí fiz um arroz. Tá aqui, ó. Fiz um arroz branco aqui. No meio desse caos estamos conseguindo pelo menos cozinhar uma comida saudável. Com a ajuda das marmitas. Porque se não fosse isso, acho que tava zoado hoje. Mas vai dar bom com o pão. É o que importa. E aí eu já tô pensando em fazer um patê. Já vou deixar pronto o patê. Fazer um patê de cenoura, que eu amo. Pra poder comer com o pão. Aí eu já vou deixar ele na geladeira, que ele vai pegando o sabor enquanto o pão não tá pronto, sabe? É bom fazer com antecedência. Então, eu gosto. Pronto. Os vegetais vintam aqui pro livro. Vou pôr pra cozinhar essa panelinha. E partiu fazer o nosso patê. Aí tá bom de receita hoje, gente. Porque aí, né, hoje tem mais o que fazer do que comer. Ó, pronto. Agora eu vou colocar um pouco de salsinha. Vou triturar e vou colocar um pouco de alho também, ó. O meu tá aqui com um pouco de azeite no potinho. Vou tirar uma colherinha. Não muito, pra não ficar muito aliudo, né? Como o alho é cru, patê é todo cru. É, a cenoura tá crua, né? Tudo cru. Então, cuidado pra não exagerar no alho. Aí agora você tem duas opções. Ou colocar maionese, que é o que eu vou fazer hoje. Ou colocar azeite até dar o ponto. Das duas formas fica bem bom. Fica bem gostoso. Pode testar. Eu vou fazer hoje com maionese. Eu coloco aos poucos, porque eu não gosto de muita maionese. É mais pra deixar cremoso. Mas eu vou sentindo o quanto, conforme for precisando, aí eu posso colocar mais. Eu tava pensando até em pôr o tomate seco aqui. Mas eu falei, ah, não vou desperdiçar no pateu o tomate seco. Acho que vou deixar pra outro dia, ó. O tomate seco. Olha, gente, ó. Ficou perfeito. Eu botei bem pouquinho de sal, porque maionese já tem sal, né? Então tem que cuidar com isso, porque senão fica salgado. E se você colocar azeitona aqui, por exemplo, vai ficar maravilhoso. Eu gosto muito de colocar azeitona junto. Super recomendo. Eu gosto de azeitona. Eu gosto de azeitona. Você gosta, filho? Eu também, filho. Aqui dá pra fazer... Você usando essa base de cenoura, você pode variar da forma como você quiser. Dá pra pôr um pouquinho de cebola. Dá pra pôr azeitona. Dá pra pôr o tomate seco. Você pode incrementar como você quiser. E esse patezinho fica muito melhor quando você deixa um pouquinho na geladeira antes. Pra ele poder pegar o sabor, assim, bom, sabe? Por isso que eu já tô fazendo agora. Delícia! Olha o almoço. Esse é o da Olivia. Arrozinho, brócolis cozida. Aí eu amassei a cenoura com um pouquinho do brócolis. E fiz meio que uma papinha aqui. E um pouquinho de frango da marmitinha. Vamos ver. Eu não sei se ela vai comer tudo isso não, gente. Mas eu achei que eu dei uma exagerada. Coloquei muito. Mas vamos ver quanto que ela vai comer. A gente vai almoçar todo mundo também. Ó, tem estrogonofe com arroz. Com batata doce. Aqui o franguinho e brócolis. E aí o arroz. E essa porção aqui de arroz, mais tudo isso aqui. A gente vai distribuir pra nós três aqui. Nós quatro, na verdade. Não deu muita comida de hoje. Mas tá bom. Olha, gente. Olha só. O pão cresceu pela segunda vez, né? O importante é sempre esperar ele dobrar de tamanho, né? Tanto da primeira vez quanto da segunda. Só que da segunda vez vai sempre bem mais rápido, né? Levou uma hora mais ou menos aí pra ele dobrar de tamanho. Já estou com o meu forno quente a 180 graus. E vou assar esses dois pães maravilhosos. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu conto depois. É o tempo que levar, né, gente? Depende do tamanho do pão que você vai fazer, depende do seu forno, depende de tanta coisa, né? Mas até ele ficar bem assadinho. Eu acho que vai dar bom esse pão. Estou ansiosa. Gente, acabou de sair do forno, ó. Ficou acho que uns 40 minutos, mais ou menos. Nem sei se está pronto ainda, porque esse aqui eu acho que está. Mas esse aqui talvez ainda esteja um pouquinho, precisando um pouquinho mais de tempo de forno. Talvez até devolva. Mas, gente, está tão cheiroso. E olha como ele cresceu. Nossa, está muito bonito. Estou muito curiosa pra ver como é que ficou. E eu tenho quase certeza que esse aqui precisa assar mais um pouquinho, mas vamos ver. Eu vou tirar esse primeiro e sentir. Gente, então desenformei. Eu não untei muito bem a forma, então foi um sufoco pra tirar. Ele saiu uns pedaços aqui, como vocês podem ver. Tipo, não queria desenformar por nada nessa vida, mas eu achei até que não ia sair. Então, untei bem. Eu untei muito, muito quente no meu nariz. Está muito quente. Pão, a gente sempre espera esfriar, viu? Porque se você corta ele quente, ele vai ressecar mais rápido. Porém, eu não resisto, né? Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Vamos ver. Eu não sei. Estou com medo de não estar assado ainda. Qualquer coisa eu ponho ele de volta. Uau! Gente, está assado sim. Nossa, que delícia. Espera, filho. Você espera um pouquinho. Olha. Hum, está perfumado. Está tão fofo que eu estou até tendo dificuldade pra cortar aqui. Gente, que delícia. Não, sério. O cheiro que está esse pão com alho e tomate seco. Sério, vocês não estão entendendo. O duro vai ser eu ensinar a receita, porque eu fiz a olho. Eu vou tentar reproduzir ela pra vocês qualquer dia e ensinar direitinho. Mas olha isso, gente. Hum, que sucesso. Vou pegar o patezinho na geladeira. Já veio alguém aqui, né? Deixa eu pinzar aqui. Ó, vamos comer com o patezinho, ó. Hum, vai ser bom? Ó, vou te dar esse aqui. Você que é esse? Você que vai provar e dizer se está bom. Experimenta. Pão. Esse aqui já está marqueteiro, né? Não precisa nem provar pra dizer que está bom, assim. Ele quer fazer a propaganda. Eu vou provar. Eu quero experimentar um pedaço sem nada, pra eu ver como é que esse pão ficou de sabor mesmo, antes de eu colocar o patê. Mas, gente, está muito fofo. Hum. Eu sou apaixonada por tomate seco. Hum, está incrível. Hum. Gente do céu. Dá pra comer puro. Molhar no azeite, assim, ó. Esse pate é sucesso. É muito bom. Façam. É muito bom. Gente, pensa num pão que ficou bom. Comi quase pão inteiro sozinha. Socorro. O outro eu acho que eu vou congelar, porque não vai ter condição, gente. Senão a gente vai comer tudo sozinho. As crianças fizeram um negócio agora que foi, assim, a coisa mais fofa do mundo. Eu comecei a organizar as coisas aqui pra gente tentar organizar, né? As coisas pra poder separar as louças que tem pra lavar, organizar o chão, papapá. Comecei a aspirar aqui. Quando eu vi o Joshua começou a lavar a louça, gente. Ele veio aqui espontaneamente. Ele e o Noah começaram a lavar a louça. Lavar de verdade. Colocaram sabão na esponja, esfregaram, enxaguaram. Tá aqui, gente. Foi a coisa mais linda. Eu filmei e mostrei no Instagram lá pra vocês. Então, se você me segue lá no Instagram, você viu. Eu postei um Reels lá mostrando eles. E pra mim, assim, eu fiquei toda emocionada. Porque eu fiquei, na hora que eu vi a cena, eu fiquei pensando, né? Em como que as crianças, elas absorvem o que elas veem dentro de casa, né? Um exemplo bobo esse, né? De, tipo, a criança pegar e ir lá lavar a louça. Mas quantas vezes meus filhos me vêm lavando a louça? E aí, agora, chegou um momento onde espontaneamente, sem pedir, sem nada. Eles foram lá e lavaram. E eles sabiam como fazer. Eles reproduziram aquele comportamento que eu faço. E aí, o que eu fiquei pensando com isso, né? Se com uma louça, eles já fazem isso. Imagina o impacto que tem, assim, as minhas atitudes no dia a dia, né? Então, quando eu falo uma palavra áspera. Ou eu faço uma coisa que não deveria fazer. Ou quando eu faço algo bom, dou um carinho. Isso tem um impacto muito maior do que o que a gente consegue ver no momento em que a gente tá fazendo. Mas, em algum momento, isso vai voltar pra gente. Isso vai se refletir. Porque os nossos filhos são esponjas. Eles vão absorvendo o clima da casa. Eles vão absorvendo a nossa forma de lidar com os problemas. De lidar com as coisas. E, então, assim, desde uma coisa simples como essa, né? De você lavar uma louça e ele saber ir lá e reproduzir. Quanto pra coisas mais complexas, sabe? Eu fiquei pensando nisso, assim. Me impactou, assim, profundamente. Ver essa cena me trouxe isso, sabe? Da importância que é eu trabalhar comigo mesma. Pra ser uma pessoa melhor a cada dia. Pra eu buscar um maternar melhor. Pra eu buscar vencer os meus defeitos de caráter, sabe? Pedir a ajuda de Deus. É uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus. Pra ele me conduzir nessa caminhada. Que é uma caminhada difícil, né? Porque mudar, ser melhor, evoluir. A gente fala isso, né? Mas é algo muito difícil de fazer, né? Quebrar padrões. Vencer vícios. Que muitas coisas são vícios, né? Às vezes a gente age de uma forma simplesmente por ser um vício nosso. Tem tanta coisa envolvida nisso. Não é algo simples. Ai, vamos evoluir. Vamos ser melhores pessoas. É algo difícil pra caramba. E a terapia tem me ajudado muito também. Nesse processo já faz alguns anos que eu estou nessa caminhada, assim. De autoconhecimento. Em busca de ser uma pessoa melhor. E isso vai se estender pro resto da minha vida. Se Deus quiser, Deus permitir. Eu não quero estagnar, né? Eu quero cada vez evoluir mais na minha caminhada. Eu sou uma pessoa cristã. E na Bíblia tem vários exemplos disso, né? De pessoas assim, por exemplo, como o Pedro na Bíblia lá. Que era um cara extremamente sanguíneo. E todo... Ficava irritado com qualquer coisa. Todo impulsivo, né? E aí tem vários exemplos lá, né? De histórias em que ele agiu assim. E depois com o passar do tempo. Com a transformação que ele foi vivendo. Ele foi se transformando numa pessoa melhor nesse aspecto, né? Então, eu tento me inspirar nesses personagens. Orar a Deus pedindo por isso. E ainda mais sendo mãe, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, assim. Ver, daqui a pouco, ver os meus filhos reproduzindo as mesmas coisas erradas que eu faço. Não é algo que eu quero, né? Enfim, eu fiquei... Nossa, eu fiquei reflexiva com isso, sabe? Me tocou, assim, de verdade. Depois desse papo sério aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. A louça que eu falei pra vocês que ele lavou. Tudo aqui foi tudo que ele lavou, gente. Lavou direitinho, olha aqui, ó. Ó, lavadinho, gente. Bonitinho. Eu vou dar uma conferida, assim, ó. Mas eu acho que foi, assim, ó. 100%. Pelo que eu tô vendo. Mas tem umas coisinhas aqui, ó. Ainda do almoço pra lavar. O Lincoln tá ali mexendo nas caixas, nas coisas. É um negócio que parece que não anda. Porque vai surgindo coisas, vai surgindo coisas dentro de casa. Socorro, gente. Socorro. Botei uns desenhos ali pras criançadas tudo assistirem. Menos o Olívia, que não era pra tá olhando, fia. Tu não é pra tá olhando, garota. Você não deu oi ainda nesse vídeo? Se eu faleceu comendo, fala oi. E o Josh? E você, Josh? Você tá aí com o seu clone. Você sabia que a Olívia é a sua cara? Quando você era bebê, você era igualzinho a ela? Igualzinho a mamar moreno. Que ela é um pouquinho mais branca. Um pouquinho mais desbotadinha, né, Olívia? Botei a câmera aqui e eu falei, gente, não vai dar essa câmera. Porque com essa posição pegando a minha pança. Porque assim, a pessoa tá usando cropped como se fosse a barriga, barriguinha sarada, né? Só que não, né? Tá aqui ainda, gente. Minha barriga ainda tá meio mole do pós-part, mas tô chegando lá, gente. Tô chegando. Tá diminuindo a minha barriga. Tá começando a ficar um pouquinho mais durinha, mas ainda tá muito mole, gente. Fico muito agoniada quando eu vejo. Aí eu coloco essas blusas assim, esses negócios aqui que apertam. Pra ver se dá uma sugada. Só que daí ele piora a parte de cima. Vocês me aguentem, gente. Porque eu não tenho corpo de modelo. Se vocês quiserem modelo, vocês vão lá seguir a Gisele Bündchen. Vão lá seguir a Ambrósio, sei lá quem mais. Vão lá seguir a Pugliese. Que aqui, né, gente? Aqui é mais assim uma gordura de pão mesmo. Mais uma pizza acumulada na barriga. E logo vai nesse nível, sim. É o que tem pra hoje. Pronto. Eu esqueci de tirar esse negócio do cabelo. Mas meu cabelo anda tão ruim intimamente, gente. Tenho assim, ó. Dormido de cabelo molhado. Ficado sem pentear. Olha a situação, gente. Tô precisando assim, ó, do mar. Precisa não dar um jeito nesse cabelo. Quando eu chegar no Brasil, eu quero muito cortar e fazer minhas luzes, refazer minhas luzes. Então, ó, tá uó, né? Mas coisas para o Brasil. Pelo menos tá macio o meu cabelo. Não parece que eu vejo... Depois eu assisto nos vlogs e falo, gente, parece que o meu cabelo tá no meio de passarinho. Mas ele... É porque ele fica desajeitado nos vídeos. Atualmente não ando muito vaidosa com meus cabelos. Mas duas coisas que eu queria comentar nesse vídeo. A primeira é sobre a Olivia. Tava lavando a mamadeira dela aqui e falei, ai, tem que lembrar de falar. Ela não tá muito aceitando, gente. Mamadeira tá bem difícil. Ela toma, assim, uma vez ou outra. Vocês lembram que eu comentei no vlog, né? Que a pediatra pediu pra dar uma suplementada e tal. E aí eu comecei a dar... Só que é muito raro quando ela aceita. É muito raro. Ela não aceita com muita facilidade. Ela toma uma vez ou outra, ela toma. Mas, assim, a grande maioria das vezes que eu ofereço, ela não quer tomar. Aí eu pensei, ai, será que é a marca da fórmula? Só que eu ganhei duas marcas diferentes lá na pediatra. Ela deu pra eu testar. Aí eu tentei testar, trocar. Não tomou também. Aí quando eu dou o leite materno, ela aceita um pouco melhor, sabe? Mas ainda assim, tem dias que ela também não quer. Então... E eu também não tenho, assim, um estoque grande, assim, de leite. Pra poder sempre oferecer do meu leite, né? Eu tô tentando tirar à noite, assim, pra ver se dá uma... Né, num horário que ela geralmente não mama. Pra ver se eu consigo extrair alguma coisa. Mas é mais difícil, assim. Eu só consigo tirar uma quantidade boa de leite na bombinha se for de manhã cedo, sabe? Ai, digamos assim, ela passou muitas horas, dormiu a noite toda, digamos assim. E daí de manhã não mamou tanto assim. Aí eu vou lá e retiro, daí eu consigo tirar bastante. Mas se for ao longo do dia, dificilmente eu consigo tirar muito, sabe? Então, resumindo, tá difícil. O bom é que ela tá comendo, ela tá comendo bem. Gente, ela comeu o prato inteiro. Não é o que eu falei agora na hora do almoço? Ah, acho que ela não vai comer tudo isso. Ela comeu tudo, gente. Ela comeu tudo. Ela tá comendo muito bem. Então, eu espero que ela consiga recuperar o peso que ela precisa através da comida. Porque pela fórmula é uma vez ou outra, assim. Tipo, digamos assim, ela consegue tomar uma mamadeira a cada dois dias, assim, que ela aceita. E eu ofereço pra ela duas vezes por dia, né? A mamadeira. E ela toma, a maioria ela recusa. Então, tá difícil. Tentei trocar de mamadeira também. Eu tinha uma mamadeira do Joshua aí, que é muito boa. Tentei dar também. A mamadeira não fez muita diferença, então... Sei lá, gente. Às vezes é até por uma boa causa, né? É que eu fiquei preocupada que ela tá muito magrinha. Mas eu acho que ela já deu, começou a dar uma engordadinha, assim, sabe? Esses últimos dias, assim. Agora eu já senti que a bichinha tá comendo de verdade. Ela tá comendo arroz, feijão, carne. Ela tá comendo comida de verdade, sabe? Então, eu acho que ela vai ganhar o peso que ela precisa. E aí, a segunda coisa que eu queria comentar é uma pergunta que me fazem muito. Principalmente lá no Instagram. Que é... Por que a gente tá voltando pro Brasil? Por que estão voltando pro Brasil? Tem gente que não assistiu aquele vídeo onde eu conto, né? Que a gente vai voltar pro Brasil. E muita gente pergunta por que estamos voltando, né? Por que voltar quando... Tá todo mundo querendo sair do Brasil. Todo mundo não, né? Mas muita gente querendo sair do Brasil pela situação econômica, política e tudo mais. Por que estamos voltando? Então, se você não sabe, vou te contar. A gente vai voltar pro Brasil por algumas razões. A primeira delas é porque o Lincoln, né? Meu marido, precisa terminar o PHD dele. Que ele começou nos Estados Unidos, quando a gente morava lá. E aí, a gente veio pra cá. Era pra ele terminar. E aí, a vida vai acontecendo. O trabalho dele exige muito, muito dele. E ele acabou não conseguindo se dedicar pra esse projeto pra terminar. Então, a gente decidiu ir pro Brasil pra ele poder terminar esse projeto. Pra ele ficar exclusivamente se dedicando pra isso por um tempo. Até ele conseguir concluir. Porque no Brasil a gente consegue viver... Aqui não. Sem ele trabalhar. Então, assim. Sem ele trabalhar, aqui não tem como a gente se sustentar financeiramente, sabe? Mas no Brasil já é mais possível por algumas razões. Uma delas é esse trabalho que eu faço aqui. Que financeiramente é mais rentável no Brasil do que aqui. Então, é um dos motivos pelo qual a gente decidiu ir para o Brasil nesse momento. É o motivo principal, na verdade, da gente ir pra ele poder concluir. Se dedicar pros estudos e terminar. Esse que é o grande sonho da vida dele. Então, vamos para o Brasil. Porque ficar aqui não é possível. Mas não é o único motivo pelo qual a gente quer ir pro Brasil, né? A gente quer ir pro Brasil porque a gente sente que para os nossos filhos vai ser muito bom ter a convivência com a família nesse momento. A gente sente que principalmente nessa primeira infância é muito importante pras crianças estarem perto da família. Perto dos avós, dos primos, dos tios. A gente acha que vai ser muito benéfico pra eles, pro desenvolvimento deles, pra criação de vínculos. E querendo ou não, a gente morando fora do país, a gente fica muito distante da família, né? Ir uma vez por ano não é suficiente, né? Pra gente criar em crianças tão pequenas o vínculo. Então, a gente quer proporcionar isso pros nossos filhos. Eu, por exemplo, morei a vida inteira longe dos meus avós. E eu gostaria, olhando pra trás, né? Se eu pudesse ter escolhido, né? Eu gostaria de ter convivido com os avós. Teria sido muito maravilhoso. E eu gostaria de oferecer isso pros meus filhos, sabe? Então, a gente quer oferecer isso pras crianças. E apesar de tantos confortos que a vida fora do Brasil oferece, né? A gente tem uma vida confortável. A gente tem segurança, que é algo muito importante. A gente tem o apoio do governo aqui no Canadá, né? Que é uma coisa maravilhosa. A estrutura desse país, né? Como que o governo atua em diversas formas, né? Por exemplo, agora na pandemia. Como que o governo sustentou os pequenos negócios. Deu salário pra essas pessoas que não estavam trabalhando. Tantas coisas que... Tantos benefícios que existem aqui. Em termos políticos e de estrutura de país mesmo. Mas, apesar de toda essa segurança. Apesar de todo o conforto que a vida fora oferece. A gente sente que nesse momento é muito importante a gente estar no Brasil, sabe? Então, é uma coisa definitiva pra sempre. Não sei, gente. Não vou fazer esse tipo de promessa aqui. Eu não sei se é pra sempre. Pode ser que seja. Pode ser que seja pra um ano, gente. Não sabemos. A gente vai vivendo a vida, mas conforme a gente vai vivendo, os planos vão acontecendo. As nossas prioridades vão mudando. A gente vai mudando de ideia. Ou oportunidades novas surgem que a gente não planejava. Tudo isso pode acontecer. Então, a gente não... Eu não vou aqui prometer pra vocês. Fazer nenhum tipo de promessa. E até porque a gente tá deixando todas as portas abertas aqui pro Canadá também. Caso a gente retorne. E caso seja da vontade de Deus, né? A gente vai permitir... Vai pedir a orientação de Deus, né? Estamos deixando Deus guiar a gente nesse processo. E a gente sente que realmente esse é o momento pra gente estar no Brasil. Então, eu tô muito feliz porque eu vou poder desenvolver meu trabalho aqui nas redes sociais de uma maneira mais intensa. Espero muito poder trabalhar com marcas. E vocês vão ver isso. Agora, chegando no Brasil, eu tenho algumas publicidades que eu já tenho programadas. E eu peço, desde agora, a colaboração de vocês com isso. Porque isso ajuda demais financeiramente a nossa família. E então, assim, tudo que vocês puderem fazer pra engajar nesses conteúdos que são publicidades. Tentem olhar desta forma. Lógico que não vai virar uma propaganda isso aqui, tá, gente? O meu vlog é assim. Os meus conteúdos continuam mesmo. Mas eu gostaria de poder inserir algumas marcas com as quais eu gostaria de trabalhar, sabe? E isso, pra mim, seria muito maravilhoso. E eu espero obter isso nesse ano, sabe? E já estou tendo sinais de que vai ser um ano muito bom nesse aspecto. Então, é isso. Eu queria responder isso. E me diz aqui o que você acha. Sei que muita gente acha que é loucura a gente ir. Mas a gente está muito feliz de ir. E a gente acredita que essa é a melhor decisão nesse momento. Enfim, vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Não vai embora sem deixar o seu like, o seu comentário. Eu sempre leio os comentários de vocês. Tento responder o máximo que eu posso, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus.